Somos primeiro lugar entre as particulares de Fortaleza no vigésimo exame da OAB mais uma vez. Selo OAB recomenda, nota máxima do MEC desde a criação do curso. Quem cursa Direito na Unicet sabe, aqui nossos alunos encontram os melhores recursos para crescer, inovar e evoluir para consolidar suas trajetórias profissionais. Legenda por Sônia Ruberti